Hoje o chão da casa da Família Rocha virou lava! Vai lá, Zap! Roxo novamente! Nossa! Meu Deus! O Floryga quase conseguiu! Verde! Vai! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha e eu tô aqui com... Ué, gente! Mas ele tava acordado agora mesmo! Ué, tá sonhando, gente! Olha a casa! Acorda! Acorda! Que isso, gente? Eu vou falar até três e ele vai acordar, hein? Um, dois, três! Acordou! Quem é você, menininho? O que é que aconteceu? Eu também não sei! Eu quero saber o que aconteceu! Eu tava solambo! Tava o quê? Solambo? Eu tava sonâmbulo! Tava o quê? Sonâmbulo! Sonâmbulo! Ah, entendi! Hoje o chão da casa da Família Rocha virou lava! Explica aí, Lucas! Como que é esse jogo? Só vou te falar uma coisa! O chão lava! Cinco, quatro, três, dois, um! É assim, gente, ó! Eu vou rodar a roleta e vai cair na cor! E eu vou ter que pular na cor que caiu aqui! Caiu! Caiu roxo! Mas esse jogo aqui nós não vamos jogar sozinhos aqui, não! Nós teremos um convidado especial! Quem será que vai chegar aqui? Três convidados! Três convidados! Vai chegar um de cada vez aqui, senão vai dar briga quando os três estiverem juntos! Quem será que vai ser o primeiro convidado, hein, gente? Quem vocês acham que vai aparecer aqui pra jogar com a gente? Eu não vou te dar uma dica! Ele botou um coração! Ele botou um coração? Difícil essa dica, hein? Então vai deixando muito like nesse vídeo! Já chegou? Cadê? É o Zap! Oi, Zap! Tudo bem? Até que você chegou rápido hoje, hein? Você não demorou! Você veio aqui jogar com a gente, Zap? Muito legal! E você sabe jogar esse jogo aqui? Não? Será que o Zapinho sabe? A propósito, o Zapinho tá bem? Não sabe? Por que você não sabe? Ele sumiu? Ué, gente! De novo? Pegou de novo! O Face pegou de novo? Não sabe! Então isso aí é assunto pro próximo vídeo, né, gente? A gente precisa saber o que aconteceu com o Zapinho! Então, Zap, presta atenção! O Lucas vai te ensinar! Vem cá, Lucas! Ensina aqui pra ele! A gente roda e com o corpo sair e a gente pulou! Isso aí! E se demorar muito pra achar, o chão vai virar lava e aí você vai se queimar! Tá preparado então? Vamos começar então pelo Zap que é visita! Zap, pode rodar aqui! Roxo! Vamos lá, Zap! Tem roxo! Facinho! Agora é o Lucas! Presta atenção, hein, Lucas! Lucas também é roxo, Lucas! E agora, Fih? Ih, o chão queimou! Já queimou! Já queimou! Lucas! Agora é o peito do Zap! Azul! Muito bem! Ó, quase queimou, Zap! Quase, hein? Vamos lá, Lucas! Vamos recuperar! Verde! Aqui, Fih, presta atenção, hein? Ó! Olha! Quase queimou, hein? Quase queimou! Eu acho que foi, né, galera? Olha, eu tô me queimando toda hora aqui! Vamos lá, Zap! Eita, Lele! Queimou aqui o negócio! Eu tô fraca! Vai lá, Zap! Ih, tá no meio! Vai de novo! Azul! Zap! E agora, Zap? Tá muito... Eu acho que você vai se queimar! Ih! Quase! Quase! Eu acho que não queimou, não! Ué! Olha só isso aqui, gente! Que modomia! Enquanto os outros estão se queimando aqui na lava, eu tô deitado no sofá! Assim é fácil gravar vídeo, né? Aí, Zap! Enquanto a gente tá aqui no calor, na lava quente, a gente tá deitadinho ali! Só observando a gente! Vamos lá, Lucas Rocha! Chegou a sua vez! Pisa aí pra não se queimar, hein? Roda aí! Ih, de novo! Foi no meio! Vai de novo! Não, foi no verde! Foi no verde? Então tá bom! Roxo! Vamos lá, Zap! Muito bem! Agora chegou a vez do Lucas! Roxo de novo! Olha, olha, eu não vi, eu não vi, eu não vi, mas deve ter ido, porque eu tô logo aí! Vai lá, Zap! Roxo novamente! Ih, vai ter que voltar! Olha e pode... Nossa! Ele voltou lá pra trás! Vamos lá, Lucas! Roxo! Nossa, você teve sorte, Lucas! Tô espertinho! Vamos lá, Zap! Verde! Muito bem! Vai lá, Lucas Rocha! Azul! Olha! Vamos lá, Zap! Sua vez! Roxo! Lucas, você precisa tirar verde, Lucas! Azul! Pode continuar onde você tá! Vai lá, Zap! Roxo! Vai, Lucas Rocha! Eita! Laranja! Nossa, não vai acabar nunca esse jogo, galera! Azul! Uou! Eita! Verde! Verde! Muito bem, Lucas Rocha! Quase se queimou, mas foi o vencedor! Tchau, Zap! Muito bom brincar com você, tá? Agora nós vamos esperar o próximo jogador, que já deve estar chegando! Não, outro dia você vai vencer! Então tá! Tchau, Zap! Uhul! Agora que o Zap foi embora, chegou a vez do segundo participante, que já deve estar chegando! Coringa! Coringa! Será que ele tá aí? Coringa! Vem! Muito bem! Seja bem-vindo, Coringa, para a participação aqui do Chão é Lá! Vá! Você tá preparado, Coringa? Ah, claro! Eu tô preparado! Você sabe muito bem que eu sou melhor e eu vou ganhar nessa família Rocha! Mentira! Ah, isso eu quero ver, né, Lucas? Eu sou o melhor de todos! Porque a gente consegue tudo, Coringa! Então vamos lá, hein? Eu vou começar comigo! Agora vai começar com o Lucas, porque na primeira vez foi o Zap que começou! Ah, você vai se calmar! Vai lá, laranja! Ué! Ué, gente! Foi roxo? Eu vi laranja ali! Foi roxo! Foi roxo! Vai lá, Coringa, sua cor! Foi roxo! A primeira vez! Azul! Aprenda com o resto! Muito bem, Coringa! Vai lá, Lucas! Verde! Vai, Coringa! Deixa comigo! Vamos roxo! Ah, roxo! Eu estou vendo! Ih, o Coringa vai ganhar, hein, Lucas! Reaja! Azul! Nossa! Ó, quase, hein? Quase, quase, hein? Eu acho que ele botou a mão na lava! Vai lá, roxo! Roxo! Eu até! Muito bem! Vai, Lucas Rocha! Laranja! Ih, Lucas! Aqui, a laranja aqui, ó! Obrigada! Muito bem! Vai, Coringa! Vamos lá! Vamos lá! Ué! É, está muito difícil! Verde! Ih, Lucas! Vai lá, filho! Azul! Vai, filho! Azul! Muito bem! Não pode sair! Vamos lá! Azul! O azul não tem, Coringa! Sai daqui! Ele não pode sair, Coringa! Você tem que ficar aí! Não! Ele consegue pular dali! Pula ali! Onde? Ali! Vou pular naquele lado! Nossa! Será que ele consegue? Sim! Conseguiu! Nossa! Meu Deus! O Coringa quase conseguiu! Mas ele se queimou! Coringa, você acabou de perder o desafio! Você está eliminado! Não, não! Eu volto pro começo! Então tá bom, gente! Ele voltou pro começo! Roxo! Vamos lá, Lucas! Vamos fazer amanhã! Procura o Roxo! Nossa! Lucas também foi eliminado! Voltou pro começo! Vamos lá, então! Azul, Lucas! Presta atenção, hein! Muito bem! Vai, Coringa! Chegou a sua vez! Verde! Muito bem! Vai, Lucas! Roxo! Cadê o Roxo? Nossa! Que pulão, hein, Lucas! Roxo também, Coringa! Muito bem! Vai, Lucas! Azul, filho! Acho que você vai ganhar, hein! Laranja! Isso! Dá pra botar a mão no chão, hein, Lucas! Não, é por cima! Vai, é por cima! Laranja! Não tem, filho! E agora? Nossa! Vai, Coringa! Verde! Só que dá pra chance, então! O Coringa saiu vencedor dessa vez, hein! Eu já sei! Eu disse pra minha rocha! O Coringa é o mais forte! É o melhor! Eu ganhei esse desafio! Haha! Eu ganhei! Eu ganhei! Ah, eu ganhei! Ah! Eu ganhei! Tchau, Coringa! Lucas, realmente ele ganhou, gente! Realmente o Coringa foi o mais forte dessa vez! E agora o nosso último participante vai chegar, então vamos esperar! E falando no próximo convidado, olha só quem acabou de despontar aqui, gente! Olha lá, gente! Quem acabou de chegar, o Face! E aí, Face? Eu tô junto com o Face! Tá junto com o Face, Lucas? Você está preparado, Face, pra perder aqui a nossa batalha do chão é lava? Sim! Bora, família Rocha! Que eu estou preparado e eu vencer mais uma vez este desafio! Então vamos lá, Lucas! Esse desafio! Eu sou mais forte! Mais fraco! Vamos lá, Lucas! Pega lá então a roleta pra gente começar esse desafio! Deixa agora o Face começar, porque da outra vez você começou! Vai, Face! Sim! Eu já vou pular lá no verde, no último! Então vamos lá, hein! Rocha! Rocha! Logo aqui no início, hein! É fácil! Vem, filho! Vai ser difícil, tá vendo? Rocha! Muito difícil! É muito difícil, filho! Com as rochas, você não está com nada! Rocha! Onde tem rocha aqui, gente? Só aqui, hein! Será que você vai conseguir, Face? Sim! Claro que eu vou conseguir! Caralho, você é rocha! Caralho, você é rocha! Nossa! E não é que ele conseguiu mesmo, gente! Gente, eu não consigo fazer isso não, hein! Vai, filho! Força! Laranja! Muito... Ah! Quase, 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 quase! Quase, quase! Mamãe ajudou, hein! Vamos lá, Face! Roxo novamente! E aí, Face? Nossa! Ué, gente! Chegou sua vez, Lucas! Roxo! Cadê o Roxo? Não tem Roxo! E agora? Vai lá, filho! Isso! Olha! Quase, hein! Vai lá! Roxo! Vamos lá, Lucas! Chegou sua vez! Verde! É a cor preferida do Lucas, galera! Olha! Vamos lá, Face! Verde! Vai, mamãe rocha! Toma aí! Ah, desculpa! Muito bem! Vai, Lucas! Azul! E agora? Se o Face ganhar verde, ele ganha, se ele jogar no verde, hein! Verde! Vai! Eu ganhei! Eu ganhei mais um desafio, essa família rocha! Eu ganhei o desafio de sua larga, porque eu sou muito forte! Muito bem, Face! Não tem como negar que você foi o vencedor, Face! Mas se prepare, porque na próxima vez que a gente jogar, a família rocha vai ganhar todas as vezes! Tchau, Face! Não é nada! O que eu ganho? Eu tenho que levar alguma coisa! Ué, você ganha um parabéns! Quer fazer melhor que isso? Eu não tô com nada! Com nada! Eu ganhei o que eu ganho! Tchau, Face! Tchau! Tchau! Eu ganhei o choro! Ai, gente! O Lucas aqui ficou chorando, não! Não ficou, não! É importante também saber perder, né, gente? Nem sempre a gente consegue ganhar! Perder faz parte! Por mais que a gente fique triste, mas faz parte! Bom, galera! Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo! Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo! Até! Até! Uhul! Tchau, tchau!